Dois homens morreram em confronto com equipes especializadas da Polícia Militar em Betim, na região metropolitana da capital. Um dos homens é de Teoflotone, né? A polícia apreendeu armas, munições e carregadores. O repórter Fantoni Pesso chega aqui com informações desse caso. Vai repercutir porque essa vítima envolvida nessa ocorrência é da nossa querida Teoflotone, né Fantoni? Muito bem, Nicomédo. As informações são que a Polícia Militar de Betim recebeu informações de que pessoas estariam a planejar ações de ataques a grupo rival e que poderiam consumar esse ataque a qualquer momento. E aí sete equipes da Polícia Militar se uniram especificamente para identificar os três cidadãos que estariam fortemente armados em um veículo roubado com placa clonada e a partir daí os policiais saíram à procura dessas pessoas. Nós temos as imagens aí do momento do socorro dessas pessoas e ao se defrontar, olha aí Nicomédo, o armamento que essas pessoas utilizavam em função desse caso que aconteceu na cidade de Betim. Então, ao deparar com os suspeitos que estavam em um automóvel, foi dado ordem para que eles parassem e fossem abordados. Segundo o relatório que a Polícia nos passou, houve reação por parte dos suspeitos e aí na troca de tiros, dois foram baleados e morreram, mesmo sendo socorridos à unidade de pronto atendimento. E um terceiro, esse sim, ainda conseguiu escapar com vida. Nicomédo, o que me chama a atenção é a questão da munição também, que foi recuperada pela Polícia. Você que entende mais de armamento do que eu, mas, olha só, uma pistola a 45, uma pistola a 40, ponto 40, uma pistola a ponto 45, outra a ponto 40, uma 9 milímetros. E presta atenção na escalação das munições, Nicomédo. Então, Nicomédo, segundo o relatório, essas pessoas que foram abordadas, essa tentativa de abordagem com reação dos suspeitos, que, inclusive, colocarem em risco a vida dos militares, o que consta aqui no relatório, essas pessoas têm ligação com uma organização criminosa denominada Família Teoflotone, que está, que tem ligação, ou que está vinculado, ou que tem ligações com uma organização criminosa do Rio de Janeiro e que está em Teoflotone, já com 12 bases de ações e tenta ainda aumentar a sua área de atuação. Esse grupo criminoso, citado aqui no relatório policial, Nicomédo também tem ligações com o aglomerado Morro das Pedras, em Belo Horizonte. E, segundo informações, é também esse grupo liderado por uma pessoa que está no Rio de Janeiro. A gente sempre fala a respeito disso aqui, as autoridades também realçam. Então, Nicomédo, aí está o resultado de uma ação de sete, pelo menos sete equipes especializadas da Polícia Militar que entraram em confronto, foram recebidos com hostilidades por essas pessoas que não admitiram ser abordadas porque estavam dentro de um automóvel roubado, com placa clonada, com equipamentos aqui. E, questão de citar aqui, o armamento pesado que essas pessoas utilizavam de uso restrito, Nicomédo. É a confusão, infelizmente. Tem um editor da Flotone no meio, né, Flotone? A polícia da capital mineira, ela vive um momento, assim, de muita turbulência, né? E, especialmente aí na região de Betim, Contagem, né? Santa Luzia também teve um tempo que estava bem, bem difícil lá a situação. E está aí o armamento. Até calibre 45, né? Que é um calibre extremamente letal, né? Ah, uma potência pesada. Obrigado, viu, Fantoni?